CPM do 8 de janeiro aprova a convocação de Gonçalves Dias. Ex-chefe do GSI de Lula será ouvido na comissão que investiga os atos de depredação. Dalanhão rebate acusações de que estaria fugindo do Brasil. Ex-procurador publicou foto indo para os Estados Unidos e gerou críticas sobre a suposta fuga. Nunes ainda está muito longe de definir chapa para 2024. Prefeito de São Paulo tem conversado sobre o assunto com partidos aliados. Marco legal das criptomoedas entra em vigor nesta terça. Pena para quem descumprir a regra pode chegar a oito anos de prisão, além de multa. STF ainda pode dar última palavra sobre inegibilidade de Bolsonaro. Julgamento pode tornar o ex-presidente inelegível por oito anos.